Foi prorrogado até 4 de fevereiro o prazo de inscrição de instituições interessadas em implantar pontos de leitura de cultura negra no país. Estão previstos 27 pontos de leitura como forma de ampliar a presença dos criadores negros na cultura brasileira. Os investimentos previstos são de 3 milhões e 200 mil reais. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Cultura no link da Fundação Biblioteca Nacional.